Hey, censuradas! Hoje as dicas vão de comédia romântica à série de sobrevivência. Tem um monte de protagonistas femininas e uma ótima trilha sonora para quem é amante de música. Quer conferir? Então deixe seu like e fica comigo até o final, porque as dicas de hoje estão sensacionais. A primeira dica do dia, eu estava super ansiosa para assistir desde que ela foi divulgada. Vocês já viram Lost? Por mais controversa que aquela série seja, eu amava assistir, mas eu sempre fiquei com a sensação de que precisava de mais mulheres no elenco e principalmente pessoas LGBTs. Bom, parece que alguém pensou o mesmo que eu e o meu sonho finalmente se realizou. Porque em dezembro de 2020 foi ao ar na Amazon Prime Video a série chamada The Wilds, Vidas Selvagens. Neste drama de suspense, mistério e aventura, acompanhamos nove meninas de personalidades e origens bem distintas que ficam presas em uma ilha deserta após um estranho acidente de avião. Assim, elas precisam se virar para sobreviver, enquanto aprendem a lidar com seus traumas e diferenças. The Wilds possui dez episódios e tem influências não só de Lost, mas também do filme Náufrago e do livro O Senhor das Moscas. Porém, a série traz um diferencial. Explorar a questão do feminismo e de uma sociedade matriarcal, que infelizmente é muito difícil de se ver. Além disso, há uma reviravolta. As garotas não acabaram nesta ilha por acidente. Sim, foi tudo planejado. O que será que isso significa? Bom, só vocês assistindo para descobrir. Aproveita que tem casal sapatão e já prepara uma maratona de The Wilds no fim de semana. A próxima dica é uma comédia romântica dramática com personagem feminina bissexual. Na trama, Rob é uma jovem adulta, obcecada por música e cultura pop e com nenhuma sorte no amor ou nos negócios. Todos os seus últimos relacionamentos deram errado, ao mesmo tempo em que a sua loja de discos está à beira da falência. Sendo assim, já está mais do que na hora de ela reavaliar suas escolhas e prioridades na vida para se tornar alguém mais madura. Será que ela vai conseguir? Com o nome de High Fidelity ou Alta Fidelidade, essa série é baseada não só em um livro, mas também em um filme de mesmo nome. Se eu não me engano, aqui no Brasil, ela pode ser assistida pelo stream Starsplay e também na NetNow. Infelizmente, a sua primeira temporada também é a sua última. Pois é, esse é mais um caso de série que já estreou sendo cancelada. E aí, censuradas? Gostaram da série de hoje? Se sim, já deixa o seu like e me conta aí nos comentários qual foi a sua preferida. Afinal, quanto mais você deixa o seu like nos vídeos e comenta, mais você ajuda o canal a crescer. E nós estamos rumo aos 200 mil inscritos, então me dá uma força aí, vai! Agora, se você ama descobrir séries e filmes LGBTs e ainda não está inscrito aqui no canal, cara, você está esperando o quê? Já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações, porque toda semana eu trago várias dicas LGBTs por aqui. Além disso, você também pode me acompanhar no Instagram, que tal? Lá tem bastante conteúdo exo também. É isso, um beijo e te espero por lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti